Música Vamos às informações desta sexta-feira, já com o mundo político caminhando para o recesso do final de ano. Hermann Tessousa, a Paraíba está bem situada nacionalmente em termos de finanças públicas? É isso, um levantamento feito pelo portal G1, que envolveu, provocou vários especialistas em contas públicas, mas apurou que seis estados, entre os quais a Paraíba, estão numa situação confortável em termos de finanças públicas, como destaque para o estado do Amapá, mas a Paraíba está bem na fita disso, e esses especialistas aferiram seis itens para emitir esse diagnóstico de boa gestão pública nesse final de mandato dos governadores e final de ano 2018. São os seguintes, nível de endividamento, nível de poupança corrente, resultado primário, ou seja, resultado de despesas versus receitas sem incluir amortização de dívidas, despesas com pessoal e com encargos sociais e também investimentos. Então, a pontuação nesses seis itens colocou a Paraíba mais de cinco estados como exceções em termos de 27 unidades da federação, que vão virar de governo de ano com a gestão saudável das contas públicas. E parece que a Paraíba é a única do Nordeste, né, que aparece nessa lista, né. Exatamente, ainda mais o Espírito Santo e Amapá. E Tocantins e mais dois do Norte, né, Amapá e Rondônia, me parece, né, exatamente. Bem, aí, uma parte do MDB na Paraíba já está falando aí, renovação dos rumos do partido, é isso? Pois é, o MDB foi mal na foto e na fita nesse ano de 2018, em termos de Paraíba, o partido está sem representação na Câmara Federal, uma bancada canhada na Assembleia Legislativa, e eu conversei com o único representante do MDB na Casa de Deputados Pessoa, na Assembleia Legislativa, que é o deputado Ranieri Paulino, o que fazer para uma espécie de refundação do partido no Estado? Na formação da lista Eclipse, para a escolha do novo defensor público aqui do Estado da Paraíba. Os três mais votados são os seguintes. Madalena Abrantes, 142 votos. Ricardo Barros, 124 votos. E Alip Bezerra, 103 votos. O detalhe interessante é que esses três, dentro da divisão interna, do alinhamento interno da Defensoria Pública, eles estão afilados na mesma linha de atuação dentro da Defensoria Pública. Ou seja, não tem, digamos assim, simplificando, nenhum dos três está na oposição interna na Defensoria Pública do Estado da Paraíba. Essa lista vai para o governador ex? Vai para o governador. E o grande destaque nacional hoje foi o ex-presidente Lula, tornado réu em mais um processo relacionado, esse mais recente agora, à operação Lava Jato, no âmbito de São Paulo, e não de Curitiba, onde ele se encontra. É acusado Lula, e virou réu nessa condição, de intermediação em nome de uma empreiteira de negócios junto ao governo do país Guiné Equatorial. Pois é, problema.